A conservação dos membros faz parte da missão da Escola Sabatina. Uma realidade muito comum entre nós é que a Igreja se esquece de que continuam a existir responsabilidades para com os recém-batizados. Antes do meu batismo, as pessoas sempre estavam me apoiando, mas depois nunca mais recebi uma visita. Crises que afetam os novos membros, crise do desânimo, crise da integração, crise do estilo de vida, crise da liderança. Como conservar os novos membros, desenvolver amizade, fazer discípulos, fortalecer o ensino doutrinário, organizar a classe pós-batismal, designar um tutor espiritual e dar responsabilidades missionárias a eles.